Fala galera, eu sou o Thiago, você está no canal Um Hobby chamado Rossi do Deserto e o vídeo de hoje galera, nós vamos utilizar esses produtos aqui para combater uma praguinha que está aparecendo você não está vendo, mas a praga está ali Bom galera, deixei separado aqui detergente de coco, óleo de cozinha, uma garrafa com meio litro de água daqui a pouco eu vou te explicar como é que a gente vai usar tudo isso e a dosagem, a quantidade que a gente vai utilizar antes aí eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e olha só o que eu vou mostrar para vocês vou mostrar um pouquinho de longe galera, olha só consegue pegar aí algumas manchinhas, algumas sujeirinhas, né? olha só bem de pertinho como é que vai ficar olha aí galera, olha aí, olha aí galera, tomado de pulgão galera olha só como é que anda, como é que se mexe, vou mostrar em um outro galho olha isso galera pouca chuva que caiu entre um sol e outro olha como é que está tomado de pulgão, uma colônia bonitíssima de pulgões vamos começar a eliminá-los agora bom galera, na garrafa nós temos 500 ml de água nós vamos utilizar exatamente essa quantidade, meio litro d'água um funil para a gente evitar o desperdício uma colher de sopa de detergente de coco super importante, detergente de coco e uma colher de óleo de cozinha essa vai ser a mistura para a gente eliminar aí essas praguinhas a gente deve aplicar sempre esse horário próximo às 18 horas porque esse horário é quando a planta não pega mais sol para não queimar as folhas e isso aí vai eliminar pulgão, vai eliminar coxonilha vai eliminar diversas pragas ó, mistura bem vai ficar uma mistura bem homogênea aqui, bem legal o detergente de coco vai matar vai misturar com óleo a gente vai pegar essa misturinha que a gente fez bem misturadinha, bem misturadinha essa solução vamos utilizar o funil novamente e colocar no borrifador galera quando tem pouquinho eu costumo tirar com a mão como tem pouquinho, quando tem pouquinho né eu costumo tirar com a mão mas como tem muito a gente vai colocar na área afetada galera deixa eu botar pra lá deixa aqui ó, borrifa na área afetada e no caso aqui, como eu tô com quase toda a planta afetada ó você vai fazendo isso preferencialmente na área que está afetada pela praga se tiver toda ó você vai aplicar no final do dia essa solução aqui como ela é bem diluída não precisa lavar você vai aplicar vou voltar amanhã galera vou voltar amanhã com essa aplicação aqui e mostrar pra vocês como é que tá 24 horas depois e a gente vai aplicando dia a dia até matar tudo galera amanhã eu volto mostrando a segunda parte aí desse vídeo bom galera vamos para o segundo dia de aplicação vou mostrar pra vocês como é que a minha planta está com apenas um dia de aplicação todos esses pontinhos pretos aí ó são os pulgões mortos né tem tudo quanto é lado lógico que acaba manchando um pouquinho a planta né as folhas mas ó ainda sobrevivem em alguns detalhe importante galera quando for aplicar não pode deixar pegar chuva e quando tá infestado assim tem que pegar e deixar separada galera um abraço e quando for aplicar 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 Obrigado.